A Rockstar confirmou oficialmente o lançamento do jogo na histórica franquia do GTA. A empresa também anunciou o primeiro trailer do jogo para o início de dezembro e deixou os fãs muito ansiosos. E para a alegria de todos os fãs, ontem saiu a nota oficial que o trailer vai ser no dia 5 de dezembro, às 11 horas da manhã. No vídeo de hoje, então, reunimos 5 novidades que vocês encontrarão no GTA 6. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Edenilson e esse é o canal GamesDenny. E se você não é inscrito no canal, já vai deixando o like, deixando a sua inscrição para ajudar a gente aí, juntamente com o seu comentário. Hoje a gente vai falar sobre GTA 6. Em quinto lugar, vamos começar falando sobre a expansão do mapa. Existem muitas especulações quanto ao GTA, mas por conta de um vazamento que teve de muitas gameplays, muitas horas de gameplays no GTA, já se sabe muita coisa sobre o mapa. Por exemplo, que é um dos pontos mais importantes do jogo. O que se espera é que o mapa do GTA 6 seja muito maior do que o do GTA 5, que está aí até hoje sendo utilizado, que até hoje a galera joga pra caramba o game. Tem mais aí de 180 milhões de cópias já vendidas desse título do GTA 5. Em comparação com o mapa de Los Santos, que é onde se passa GTA 5, esse GTA pode ter até 3 vezes o tamanho. E seria dividido nas áreas entre Little White, Rock Bridge e Homestead. Além de algumas ilhas ali pequenas, um exemplo seria a ilha que tem no Distrito Comercial, no mapa, que é baseado no Vice City. Que é o jogo clássico aí, né galera? Que o pessoal jogou muito no PlayStation 2. Quem é dessa época vai lembrar. A cidade onde ele se passa é Miami. A cidade onde o GTA Vice City se passa é em Miami. E acreditamos aí que provavelmente o GTA novo também pode ser localizado em Miami. Faz tanto tempo aí que eu não jogo GTA Vice City. Eu não me recordo mais o nome do personagem. Mas é um nome meio estranho. Era um nome diferente, eu me lembro disso. Na verdade, só os verdadeiros mesmo vão lembrar do nome desse cara. Faz tanto tempo aí que eu não jogo GTA Vice City. Eu até acredito aí que seja isso também que o pessoal está esperando do lançamento do novo GTA. E agora a empresa acaba aí tendo uma responsabilidade muito grande, né cara? Então aí com certeza podemos esperar um jogo revolucionário, né? Até porque levar 10 anos é aí basicamente uma década pra um novo GTA. Então eles sabem que eles têm que acertar a mão nesse novo título. Pra eles terem pelo menos aí mais uma década da franquia pra poderem lucrar. Então aí eu acredito que eles estão investindo bastante nessa parte da alteração dentro do mapa, por exemplo. Um mapa onde ele pode ser ampliado dentro do jogo. Onde ele pode ser alterado com o tempo. E até algumas construções devem estar disponíveis. Como por exemplo aí criar um prédio. Construir um prédio num local onde se tem uma casa. Ou até mesmo um terreno, né? Ou propriamente o inverso disso. Destruir um prédio que tenha dentro do jogo. Aí te dando várias possibilidades dentro do universo de GTA. Em quarto lugar vamos falar aí sobre a invasão hacker que a Rockstar Games teve em setembro de 2022. O que por si só já foi um fato muito curioso. Porque na época ele foi considerado um dos maiores vazamentos hacker do mundo gamer. Mas aí também por ele ter sido realizado por um adolescente de 17 anos. Ao qual ele usou um Amazon Fire Stick. E um mouse e um teclado e uma televisão do seu quarto de hotel. O jovem ele teria se aproveitado de algumas vulnerabilidades da Rockstar Games. E conseguiu acessar uma espécie de chat. Que seria um aplicativo chamado Slack. Em algumas dessas conversas internas ali. Que aconteceu dentro desse aplicativo. Tinha basicamente em 90 vídeos sobre o jogo. Que seriam aí vários vídeos de reports de bugs durante a produção do jogo. E ele acabou aí compartilhando todo esse conteúdo na internet. Compilando aí todos esses vídeos. Eles aproximadamente dão uma hora de gameplay ininterruptas. Do jogo ainda que estava em desenvolvimento. E bom, como eu mencionei. Os vídeos eram reports de bugs. Então muitas cenas bizarras são possíveis de ser vistas nesses vídeos. O que na época aí levou muita gente a achar que o GTA 6 ia ser um verdadeiro flop. Que no final das contas o jogo nunca iria superar o GTA 5. Só que apesar disso o jogo aí ele teve uma repercussão mundialmente. E os maiores portais de notícias acabaram comentando o caso. O que fez durante muito tempo com que a Rockstar Games se pronunciasse oficialmente. Falar oficialmente sobre o jogo. Esse novo título que estava sendo construído. Inclusive confirmando aí que realmente o ataque havia sido realizado pelo moleque. Em terceiro lugar vamos falar aí da volta das facções. Uma das novidades aí do GTA 6 pode ser o retorno do sistema de ganho. Que vimos no clássico GTA San Andreas. A versão inicial do GTA 6 que vazou no ano passado. Há um menu que supostamente seria utilizado para testar várias mecânicas. Que podem ou não estar na versão final do jogo. Dentro desse menu há supostamente que existem a menção de dinâmica de facções. Nesta sessão há menção de facções em grupos e estilo de combate. Isso sugere que os NPCs poderão se reunir em gang. Assim como acontecia em GTA San Andreas. E brigar pelo domínio de donas da cidade. Então esse é um mecanismo que funcionava muito bem no San Andreas. E que pode estar chegando também no GTA 6. Então pode ser aí que os NPCs vão ter uma memória um pouco maior. Então aí podemos acreditar que os NPCs vão passar. Por exemplo aí se você passar igual um louco de carro. Até mesmo bater nele ou enfim atropelar. Ele supostamente lá pra frente no jogo. Possa ser que ele lembre de você e te ataque. E bom né rapaziada. Um bom GTA ele só é um GTA de verdade meu mano. Se ele tiver easter egg. E com certeza GTA 6 não vai ser diferente disso. Enquanto GTA 5 tivemos easter eggs. E mistérios como o de pé grande. Os ovnis que spawnam por volta da cidade de Los Santos. E até mesmo o mistério de um serial killer. No GTA 6 aí já foi identificado. Lá no vazamento de setembro. Cerca de mais de mil eventos aleatórios aí. Então entre eles envolvendo mistérios e easter eggs. Além dos ovnis que já vão estar aí retornando em GTA 6. Foi identificado na programação do jogo. Alguns eventos aleatórios. Como monstros e até mesmo alguns mistérios entre eles. Entre eles algumas menções a monstros da floresta. E até mesmo o homem monstro da fazenda. Há também algumas programações que fazem referência ao filme Scarface. Que se passa na cidade de Miami. Ao qual o GTA Vice City é baseado. E essa referência já acontecia lá no GTA anterior. Vice City. E no GTA 6 também não vai ser diferente. Isso vai acontecer novamente. Foi identificado aí também alguns mistérios bem curiosos. Como o mistério da dançarina. O coletável do rei Netuno. E até mesmo o triângulo das bermudas. Será que aí no GTA 6 você vai poder pegar um avião. Chegar até o triângulo das bermudas. E ele cair lá do alto. No mar. Ou até mesmo aí afundar algum navio mano. Seria muito curioso isso com certeza. Se você também acha isso que pode acontecer. Deixe o seu comentário aqui. E não para por aí não pessoal. Lá no vazamento de setembro. É possível aí ver uma espécie de uma lousa. Com uma cadeia alimentar. Que representaria todos os animais. Presentes dentro do universo do game. E lá é possível ver alguns animais ali. Como esquilo. Chinchila. Cocodilo. E até mesmo um animal um pouco curioso. Que não é muito comum da gente se ver. E nada mais. Nada menos. Do que um lobisomem meu mano. Na imagem da cadeia alimentar. É possível ver ali. Uma silhueta. De um lobisomem. Com um ponto de interrogação. Que identificaria ali um animal. Que não faz parte da cadeia alimentar. Mas que foi visto. Circulando em um dos parques. Que estarão presentes no jogo. Que é o parque de Grass River. Que é uma representação do pântano Everglades. Na vida real. Fica ali na Flórida. Mas aí. Será que depois de pé grande. Aliens. Vamos ter um lobisomem em GTA. E na primeira posição. Vamos falar aí. Sobre talvez. Uma grande polêmica do jogo. Porque agora. Teremos aí. Uma protagonista mulher. Depois de todos os jogos da franquia. Ser apenas homens. Agora nesse novo GTA. Teremos um casal. Que é basicamente. Inspirado no Bonnie Clyde. Bonnie Clyde. Para quem não conhece. É um casal famoso. Da história dos Estados Unidos. Que ficaram conhecidos. Por praticar crimes. Ali pelos Estados Unidos. E que é uma mistura ali. De meio que romance. Com crimes. E deve ser também. Uma pauta dentro do jogo. Ao qual vão se chamar. Lúcia e Jason. Que vão ser um casal. E vão fazer diferentes missões. Então deve mesmo. Puxar um pouco aí. Para o lado mais feminino no jogo. Em alguns momentos. E isso com certeza. Vai abrir muitas portas. Para o universo de GTA. Podendo aí. Abrir muito mais. Portas. E mais cenas. No game. Houve alguns comentários aí. Sobre essa situação. Que pode ser que o jogo. Perca a essência dele. E tudo mais. Mas cara. Provavelmente. Isso vai trazer muitos ganhos. Ao jogo. E com certeza. Até mesmo. Porque. Já vimos um pouco disso acontecer. Em transições de cenas. Dentro do GTA 5. E já sabemos. Que há uma dubladora. Confirmada. Provavelmente será. A Alexandra Cristina. Ela já foi apontada. Como uma provável dubladora. No personagem do GTA. Isso porque. A aparência dela. Se parece muito. Com o personagem. Isso já aconteceu. Nas outras vezes. Do jogo. E ela também. Acabou deixando aí. O seu currículo vazar. Sem querer. Que ela estaria. Participando. Como um personagem principal. Em um jogo da Rockstar. Então. Esse rumor. Com certeza. É bem forte. Minha mãe. Esse foi o vídeo de hoje. Galera. Espero que vocês tenham curtido. A forma que a gente trouxe o tema. Para vocês. E se você curtiu. Temos aqui também. Um vídeo. Que a gente postou. Sobre 10 detalhes. E segredos ocultos. Incríveis. Dentro do GTA. Veja esse vídeo aí. Para poder ajudar o canal. E a gente continuar trazendo. Mais conteúdos para vocês. Beleza. Tamo junto. Valeu. E até mais.